Bem-vindo à história oculta do Xbox! Não posso garantir que vamos descobrir evidências de visitantes alienígenas ou civilizações perdidas, mas temos alguns fatos muito legais sobre o Xbox que você talvez nunca tenha ouvido antes. Escondido no hardware Os próprios consoles do Xbox estão repletos de surpresas. O Xbox Series X, por exemplo, tem um pequeno logotipo do Master Chief gravado por dentro, enquanto o Xbox One S tinha um gravado em sua unidade de disco óptico. Basicamente, se você abrir um console Xbox, há uma boa chance de encontrar um Spartan escondido em algum lugar ali. Ainda assim, provavelmente não é uma boa ideia, a menos que saiba como montá-lo novamente. As edições especiais do Xbox Series X lançadas para o 20º aniversário do Halo também possuem um símbolo do Zeta Hail pintado por fora. Embora isso obviamente signifique que você não precisará abri-lo para dar uma olhada, você vai precisar de uma luz negra para vê-lo. Você também encontrará a mensagem Olá de Seattle, uma referência à cidade onde a Microsoft está sediada, gravada em todos os tipos de hardware do Xbox, geralmente escondida em lugares de difícil acesso. Ela está escrita na parte inferior do Xbox Series X e S, na parte de trás do Xbox One S, e até mesmo no interior do compartimento de bateria de cada controle Xbox. Créditos onde o crédito é devido Alguns desses easter eggs do Xbox são bastante difíceis de perceber, mas eles não chegam nem perto daquele escondido no painel de controle do Xbox original, que levou 20 anos para ser descoberto. E mesmo assim, só ficamos sabendo disso depois que um dos desenvolvedores o vazou anonimamente. Acontece que, se você colocar um CD em um console Xbox original e nomeá-lo como Timi! Soletrado com precisamente 26 Ys e terminando com um ponto de exclamação, e depois ir para a seção Informações do Sistema no menu de configurações, você será recebido por uma tela simples, exibindo os quatro membros da equipe do painel de controle do Xbox. Talvez não seja a recompensa mais emocionante do mundo, mas é sempre bom quando as pessoas recebem crédito pelo seu trabalho árduo, e é algo profundamente satisfatório sobre o quão bem escondido esse pequeno segredo estava. Uma máquina de jogos maldosa e verde. A tonalidade de verde característica do logotipo do Xbox é tão icônica que você pode simplesmente dizer verde Xbox e todos imediatamente sabem do que você está falando. Na verdade, você está visualizando isso agora em sua mente, não é? Mas o engraçado é que isso aconteceu basicamente por acidente. Tudo começa com um homem chamado Horace Luke, que estava trabalhando como um dos principais designers do Xbox original quando comprou um conjunto excepcionalmente incrível de novas canetas marcadoras. Todos que já trabalharam em um escritório ou se sentaram em uma sala de aula sabem exatamente o que aconteceu em seguida. Seus colegas imediatamente pegaram emprestadas todas elas. Todas elas, exceto por um tom particularmente vibrante de verde neon. Eles começaram a conversar sobre ideias para o logotipo e Horace recorreu à última caneta restante em sua coleção. E o resto, como dizem, é história. Uma caixa com qualquer outro nome. Com a cor escolhida, havia apenas uma decisão a ser tomada antes que os desenvolvedores pudessem apresentar com orgulho seu recém-nascido e saltitante console de jogos ao mundo. Como diabos eles o chamariam? Um grande número de nomes foi sugerido, incluindo muitos acrônimos como MTG para Microsoft Total Gaming ou MOX, que significava Microsoft Optimal Experience. Houve um período em que o X11 ou 11X pareciam poder vencer, seguido pelo Direct Xbox, inspirado no fato de que o console usaria uma nova versão do hardware gráfico DirectX. Finalmente, eles cortaram a parte Direct e chegaram ao nome que agora todos conhecemos e amamos. Embora, francamente, eu sempre tenha sentido que estava faltando mais duas letras no final. Inovações do Xbox Já é uma parte bem estabelecida da história dos jogos que o Xbox original foi uma máquina verdadeiramente revolucionária, introduzindo séries como Halo e inaugurando a era dos jogos online. Mas as inovações dessa máquina formidavelmente completa não terminaram por aí. O Xbox original também foi o primeiro console a ter um disco rígido integrado, permitindo gravar músicas de CDs e permitindo que os jogadores salvassem seus dados de jogo sem mexer com cartões de memória. Efetivamente, ele estava lançando as bases para os centros de entretenimento de transmissão total, que os consoles eventualmente se tornariam. Também foi o primeiro console a apresentar a tecnologia de codificação de conteúdo interativo Dolby, o que basicamente significava que ele era capaz de fornecer som surround em tempo real durante o jogo, em vez de apenas durante uma cena de corte. Novamente, quando olhamos para os jogos cinematográficos que temos hoje e o incrível som espacial entregue pelo Xbox Series X e S, tudo começa com aquele Xbox original. Coisas grátis com o 360. O Xbox então elevou as coisas a um nível superior com o lançamento do Xbox 360, que, além de ser um equipamento incrivelmente impressionante, vinha com algumas coisas gratuitas e encantadoras. A primeira era um jogo pré-instalado chamado Hexic, criado por uma das pessoas mais importantes na história dos jogos, o inventor do Tetris, Alexey Pajitnov. Este inteligente jogo de quebra-cabeça de troca de peças era o título perfeito para estimular o seu cérebro antes de você voltar para mais uma sessão sangrenta de Gears of War. Uma das nossas características favoritas do Xbox original era a capacidade de gravar músicas de CDs, como mencionamos anteriormente. E o 360 até poupava um pouco de trabalho ao chegar com sua própria mixtape pré-carregada de faixas, incluindo ótimas músicas de pessoas como New Order, Funeral for a Friend e Porcupine Tree. Um pouco de controlador obsessivo. Enquanto alguns aspectos do Xbox podem ter surgido através de acidentes felizes e roubos de escritório, a maioria deles é resultado de uma busca incansável pela perfeição nos jogos. E nada representa isso melhor do que o controle do Xbox One. Neste ponto, a equipe do Xbox já era muito boa em criar gamepads. Mas eles queriam que esse fosse realmente especial, e não se importavam com o que fosse necessário para consegui-lo. O que é bom, porque quem descobriu o que foi necessário foi uma equipe de 35 pessoas trabalhando com 200 protótipos diferentes ao longo de um período de 3 anos. Para terem certeza absoluta do que acertaram, eles passaram um total de 500 horas testando o gamepad com mais de mil consumidores diferentes, garantindo que tinham chegado a um design que se encaixasse confortavelmente nas mãos de quase qualquer pessoa. Em uma etapa, eles até consideraram dar ao controle a capacidade de emitir aromas para criar uma experiência de jogo ainda mais imersiva. E, embora eu normalmente encoraje esse tipo de pensamento criativo, estou meio contente por nunca ter que aprender como um ambiente cheio de locustes mortos cheira. Com a era do Xbox Series X e S agora totalmente em funcionamento, só podemos imaginar que tipo de segredos descobriremos no futuro. Se você tiver algum segredo do Xbox que queira compartilhar, sinta-se à vontade para deixá-lo nos comentários, e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para mais informações sobre o Xbox. Tchau! Tchau!